alô galerinha abençoada do canal joelso florencio gente estamos aqui no sítio granito tá bem pertinho aqui da cidade de catende é uma chacrazinha aqui muito boa de um hectare essa casinha simples gente pra fazer uma pequena reforma nela mas dá pra se habitar já aqui tá tem um brejinho dentro aqui muito pé de fruta vou mostrar você já cercado zinho tá vendo cercado em quatro arame aqui a parte lateral quando você fazer uma garagem muito boa pé de coqueiro vários pede coqueiro aqui todos colocando frutos tá água de gravidade tem pra ela aqui não paga nada eu vou mostrar vocês o bastante bananeira aqui ó na parte de trás da casa bastante bananeira aqui gente tem um acesso que vem um brejinho ali ó corre um brejinho dentro do terreno no meio do terreno que ele joga água de gravidade não sei se aqui na torneira tem ó tá vendo ó a água de inverno a verão essa água vem ali de cima que eu vou mostrar vocês como é que funciona tá olha só uma parte aqui dá pra fazer uma área de lazer muito boa tá aqui ó uma espécie de banana vizinhança muito boa aqui gente inclusive ela ela é de frente daquela casa amarela que foi vendido há um tempo atrás o que tinha uma casa de culto aqui ó tá vendo ó é uma casinha simples bastante pés de coqueiro aqui ó fruto ficando ali por cima cercado zinho aqui a parte lateral ali tem um brejinho que eu vou mostrar a vocês que passando ele tem um cercado zinho também em cima tem uma estrada em cima também tá e aqui dá para você fazer uma bela horta ó o preço muito bom tá gente você quer um sítio com uma chacrazinha compacta a mais ou menos 2 km do centro da cidade porém 1 km para a rua tá ó vou subir aqui para mostrar vocês inclusive o proprietário tá até fazendo uma limpeza aqui nos coqueiros e pra ficar melhorzinho de mostrar aqui tá documentação compra e venda top de linha tá o sítio de granito em catena de pernambuco documentação compra e venda a motivação da venda gente é que ele comprou aqui para a mãe dele vir morar com ele só que ela vai morar perto dele no caso né e ela vai morar com ele mesmo futuramente tá olha só olha só que a parte de trás a cerca tá vendo aqui e esse aqui é o brejinho que eu disse a vocês aqui tem um cercadinho aqui em cima cercadinho a cerca na parte de trás você pode fazer um cantinho de criar uns uns gadozinho aqui em confinamento olha só que brejinho filé tá vendo ó e aqui na parte de trás da casa inclusive o galego lá testando a água lá ó a água aqui de dia à noite pode deixar a chaneira ligada é assim ó esse brejinho aqui é corrente passa em todos por trás de todo o terreno aqui ela passa aqui escorrendo assim ó bem limpinha tá vendo ó e vem direto inclusive aqui ó tá vendo a cerca vem para ali para cima a cerca lá na frente sobe para a estrada aqui ela faz tipo um L de cabo esse para baixo tá vendo ali ela subindo a cerca essa queimadinha aí em cima dele todo cercadozinho e ele vem para aqui gente ó ele passa aqui ó finalização da lateral dele aqui tá vendo olha aqui ó vem para aqui aqui ele sobe faz isso e sobe para lá vocês vão ver também imagem aérea né como sempre digo com riqueza de detalhes e aí você encontra essa chacra em caten de pernambuco 50 mil reais tá muito bom preço tá gente localidade aqui é show de bola mais um aqui no canal joelso florence para você detalhe gente só venda tá um detalhe aqui é só venda olha muitos pés de coqueiro todo assim ó todos eles já com certo tempo que vem colocando frutos tá fora pede coqueiro tem pede banana pede acerola que eu vi ali embaixo é parece que se eu não me engano perde manga ali entre outros pede jaca aqui ó inclusive vou mostrar vocês aqui deixa eu ver aqui que eu esqueci de mostrar aqui ó pezinho de jaca deixa eu pego um ângulo melhor aqui para mostrar aqui gente ó atrás da casa dentro do terreno tá ó eu acredito que pode ser jaca mole ou jaca dura se não me engano jaca dura um deles que eu tô vendo tá show de bola direto do canal joelso florence para você agora vamos até a casa dá um giro aqui 360 grau aqui para vocês show de bola tá gente muita fruta colocar aqui chegada de inverno a verão água corrente o cercadinho tá tendo até que ele tá fazendo aqui gente ó botando arames novos renovando o cercado tá a pedida aqui 50 mil reais tá muito boa tá um hectare compra e venda no canal joelso florence para você olha lá tá vendo aqui eu tô descendo com o telefone filmando lateralmente para vocês verem a dimensão que tem aqui ó ó olha a dimensão que tem cerca lateral aqui cerca da frente lá ó subindo aqui dá para você fazer uma bela horta uma área de lazer água tem com abundância aqui não paga nada de água aqui tá energia internet na localidade você vai mandar instalar mas a energia já tá instalada tá aqui ó show de bola canal joelso florence para você ó quem não é inscrito no canal se inscreve ativa o sininho para você ser sempre notificado em primeira mão gostaria de mandar um abraço aí para meu amigo erivan vida simples dá uma passadinha aí gente no canal do erivan vida simples e tem também meu amigo necubala ó pé de goiaba pé de laranja ali ó o galego mostrando a água ali água de gravidade tá pode colocar várias outras mangueiras por aqui e agora vamos mostrar aqui a casa por dentro ó arama aqui ó quatro arama cerca e agora vou mostrar pra vocês lembrar gente ele quase enfrenta aquela casa lá ó tá vendo que foi filmado agora há uns dias atrás ó lateralmente aqui uma área muito boa viu show de bola vamos mostrar a casa pronto gente tá aqui ó a frente da casa tá vendo a frente aqui ó a varandinha né varandinha casa simples como já falei ó sala balcão americano um quarto tá vendo um quarto uma cozinhazinha simples outro quarto são dois quartos olha água pra dentro de casa assim ó vem de gravidade tá água limpa bem frinha ó água boa e aqui um banheirinho todo simples mas água com abundância ó aí ó simplesinho faz com água pra tomar banho água pra lavar prato pra aguar é isso aí gente mais um aqui no canal Joelso Florencio pra você voltando dois quartos sala, cozinha e banheiro e uma varanda aqui show de bola vamos finalizar agora com imagem aérea e aí e aí e aí ae e aí e aí ae e aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal